oi cachorrinhos, oi cachorrinhos, oi cachorrinhos, hoje nós vamos gravar um vídeo, uma cozinha inteira de LPS caseira e para outros bichinhos, não é para poli nem para barbe, se bem que coube barbe, nem moleque bebê, então bora lá, pega, vamos pegar produção, solta a pinheta, vídeo de play set, vídeo de play set, então vamos lá pegar a escolinha, vamos lá, essa é a escolinha, gente, essa é a nova entrada, aqui é a sala, agora a gente vai mostrar a entrada, vamos virar, essa é a entrada verdadeira da escola e a gente vai mostrar, aqui tem um dinheirinho, que é dólar, porque a gente finge, mas na verdade a gente não é dos Estados Unidos, é, ó, que legal, um cachorrinho, olha gente, que legal, né, olha gente, aqui, um dinheirinho, aqui o whatsapp, aqui o número do whatsapp aqui é escrito, aqui é escrito, Estados Unidos, aqui custa mil reais, aqui, Almeida Junior, aqui, escola, e aqui, school, ou school, é school, porque é escola em inglês, é, daí aqui tá escrito o que? Infantil? Ah, infantil, um maguinho, assim, que é um cachorro, e o símbolo da escola, muito fofo, que é minha cachorra, ligando, nossa, cachorra, quem não vê os episódios, eu vou deixar aqui na descrição, eu vou tentar, não sei, é, vamos ver, aqui, Nova York, Nova York, a bandeira dos Estados Unidos, agora vamos entrar? Vamos, vem Daisy, vamos lá, vamos entrar, olha só que legal, que veste, cuidado, aqui é a entrada da sala, quem não sabe, nossos pets estão no segundo, é segundo ano, e nós, e na briga, ela, é, ela, é segundo C, e segundo A, e daí vai na briga, eu quero escutar, briga, é a letra do gato, mas a gente colocou Segundo B, segundo B, segundo B, por que, segundo B, por que, não dá briga, vamos mostrar? Vamos, aqui é uma carruagem, que eu fiz, tá, aqui é pra colocar quantidade de alunos, ó, muito fofa, quantidade de gato, né, quantidade de cachorro, e é com o coraçãozinho, e essa cara, eu tinha 40 alunos, mas agora mudou, Aham, porque um dia a gente tirou o alunos, sem gravar, é, aqui é, um, como que é mesmo? Um sol, um sol, e uma nuvem com carinha, muito, muito, mas muito kawaii, e agora, aqui é pra colocar o que vocês foram que repetiu, metade de cachorro e metade de gato, aqui, aqui, descreve, co, é, não sei, não sei, aqui embaixo, fiz que aqui embaixo tem os nomes das aulas, entendeu? Tá bom, gente, aqui não dá pra escrever, outra coisa, vocês dizem que então ela fica feia, né, estragar a carnetinha, né, e outra coisa, gente, ela não dá pra escrever, é porque ficou, é pequenininho, mas não tá ficando, não quer ser, tá? Aham, e aqui, os negocinhos, ó, deixa eu dar o som pra vocês verem, é, esses aqui são os, ímã? Aham, a ímã, a gente pintou aqui, eu pintei laranja aqui, rosa, e agora, aqui, ó, o calendário, dia 1 vai ter aula, dia 3 também vai ter, dia 4 também vai ter, dia 5 não, e dia 6 não, E aqui, calendário, de março, quem sabe, hoje, é, não, aqui vai ter aula, os que não tem aula, entendeu? Uhum, vão ter, errei, aqui, o calendário do som de talentos, ó, o microfone, olha o zoom, aqui, coisinhas escritas, que é o som de talentos, é, a janela de risco, Uhum, e aqui, a janela, que tem uma cortina, de risco, eu pintei, e aqui também, e, olha só que legal, vamos entrar? Vamos! Aqui, ah, esqueci, minha cachorra, e aqui, a Azul, e aqui, professor Renato e professora Renata, e abre, vamos entrar? Vamos! Eba! Calma aí, agora a gente vai entrar, vamos abrir a portinha, vai, pode entrar, pronto, a escola está aberta, peraí, vamos acender a luz? Vamos! Vamos acender a luzinha, prontinho, quem disse que a escola está com a luz apagada? É, agora está acesa, uhum, bom, aqui é assim, bem simples, mas eu amei o resultado, o show, que é chadeizinho, foi eu que fiz esse show! Papá! Ai, gente, desculpa, tá? Não é comercial nem nada, é, aqui, a lousa, legal, né? É, e aqui o armário, só que, olha só, a janela abre, gente, olha só, a janela abre, gente, a portinha já mostrou, é, aqui tem outra janela, aqui, ó, abre, e aqui, é o que sai do cara, mamãe, ajuda, de novo! Uau, que legal, é, e, e, olha só que legal, ela, abre, ó, peraí, ó, abre, e, fecha, pra quando você terminar de brincar. E agora a gente vai mostrar aqui, quer ver essa parte de fora, e olha só, uma surpresa! A janela abre, e fecha, e agora uma surpresa... Oi, gente, eu tô aqui na janela! Oi, gente, tudo bem? Uau! Oi! Oi, tudo bem, gente, aqui no pessoal? Agora uma coisa bem... Oi, gente, eu tô aqui na janela! E agora uma coisa bem... Vamos lá.